turismo dos vales a Anturvales Charles Rossner que vai destacar agora como é que vai funcionar o workshop Vendendo Meu Destino que será realizado amanhã em Encantado. Bem-vindo mais uma vez na nossa programação Charles boa tarde. Boa tarde, boa tarde prazer estar de volta aqui aos microfones do Grupo Independente Gabriela, Ricardo, os ouvintes aí do da da Rádio Independente é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos falar então do que que vem a ser, quem está promovendo o workshop, vai acontecer Encantado, o que que vai ser apresentado, quem é que vai participar? Esse workshop ele é focado, na verdade ele é uma promoção da Secretaria de Turismo do Estado, né? Workshop voltado pros empreendedores do Vale do Taquari. Ele tem uma pegada bem bem na veia, como se fala assim, é bem objetivo, diferente de uma palestra, de um seminário, de um congresso, esse workshop ele tem mão na massa, tem trabalho também. O que que foi feito? O a Secretaria do Estado, ela deu uma uma qualificada, uma profissionalizada no trabalho já lá atrás quando o Santini assumiu a Secretaria no meio da pandemia. E a gente começou a entender que o turismo representava muito economicamente pro estado do Rio Grande do Sul, porém a gente não tinha esses números, a gente não conseguia mapear. Quando você, pra você ter uma ideia, quando você fecha por exemplo uma Expo Inter, a Expo Inter termina no domingo, no domingo à noite já é dado os resultados de quantos negócios foram feitos. A Expo Vale aqui em Lajado, mesma coisa, né? Encerrou a feira, tantos milhões em negócios feitos, você tem os números, você consegue mensurar isso muito claramente. E no turismo a gente nunca teve esses números, nós não temos, não tínhamos um observatório de turismo no estado, os negócios, os empreendedores do turismo, por algumas vezes ainda na informalidade, então esses números não aparecem, a gente não consegue ter acesso a isso tudo. E na época a gente entendeu que na pandemia o turismo representava muito mais do que a gente imaginava, direta ou indiretamente, economicamente pro estado e pras famílias, pras pessoas do estado do Rio Grande do Sul. E aí muito, de forma muito consciente o governo entendeu que a secretaria, por intermédio da secretaria, entendeu que a gente teria que começar a olhar esses números pra entender realmente o que que o turismo representa pra nós. Isso foi muito bom porque iniciou uma série de pesquisas, uma série de formatações e parcerias que a secretaria fez com o SEBRA e com outras entidades pra entender o que que é de fato o turismo do estado do Rio Grande do Sul. Um dos desdobramentos dessa pesquisa foi criar o mapa de comportamento do turista. O que que é o mapa de comportamento do turista? É entender a motivação que o cara sai de casa num sábado, coloca a família no carro e vai fazer uma viagem. As motivações de viagem. Por que que o Ricardo Sander vai pegar o carro dele, vai colocar a família dele, vai convidar o pai, a mãe ou alguém aí pra ir junto com ele no final de semana fazer um passeio? O que que quando ele vai pra algum lugar, o que que ele espera naquele lugar? O turista, o visitante que tá vindo hoje pro Vale do Taquari, visitar o Cristo Protetor lá em Encantado, o que que ele espera? Quando ele sai de casa e faz aquela proposta na família, lá na janta, vamos final de semana pra Encantado? Vamos dar uma passeada lá Encantado, visitar o Cristo Protetor? Então entender as motivações do turista e é começar a olhar os nossos negócios, os nossos empreendimentos e também as nossas cidades da ótica do turista, porque a gente olha sempre pra dentro da nossa bolha e a gente precisa sair da bolha e olhar de fora pra dentro, pra começar a entender o negócio. Imagina o empreendedor que tem hoje um negócio e ele se vende como turismo rural, porque ele tá localizado na zona rural e o que que ele oferece lá muitas vezes é uma trilha e uma cesta de piquenique e ele vende aquilo como turismo rural e aí vem um uma família de Porto Alegre e chega naquele empreendimento que quer proporcionar uma experiência lá um casal com dois filhos pequenos que é proporcionar uma experiência rural pra essas crianças. Aí eles chegam no empreendimento desses e eles vão ser bem recebidos, vai ter uma trilha muito bonita, vão receber uma cesta de piquenique, uma toalhinha xadrez, vão sentar embaixo de uma sombra de uma árvore e beleza, essa foi a experiência rural. E aí eu pergunto pra vocês, isso é uma experiência rural? As crianças que saíram num apartamento e vieram pro interior pra ter uma experiência rural, elas tiveram uma experiência rural? Ou eles poderiam ter pego a mesma cesta de piquenique no mercado público de Porto Alegre, comprar esses produtos e sentar na redenção em Porto Alegre embaixo de uma árvore e ter a mesma experiência? Então, aquilo que a gente tá vendendo, a forma que a gente tá se posicionando e aquilo que o turista tá esperando de nós, quando ele chega aqui, isso tá sendo atendido? A gente tá conseguindo, de fato, comunicar quem nós somos, qual é o nosso valor e as pessoas, o turista e o visitante quando chegam na região, eles têm essas expectativas atendidas ou superadas? Então, essa é a proposta do workshop. Foi mapeado diversas pessoas, diversas... Antigamente se falava em público-alvo e tal, mas hoje se fala em personas. Foram mapeadas diversas pessoas e a gente tem que começar com perspectiva nessas pessoas e entender quais são os produtos que a gente pode oferecer pra essas pessoas. Não adianta todo mundo tá querendo comprar maçã e eu tá vendendo banana. Se ninguém quer comprar banana, não adianta, eu não vou vender banana. Por mais bonita e barata que seja a minha banana, se o pessoal tá buscando maçã, eu preciso dar um jeito de vender maçã no meu mercado. E nesse mapeamento, Charles, é bastante diversificado, né? Você fala em experiência no turismo rural, a gente sabe tem setor de alimentação, tem... Enfim, tem hospedagem, experiência, passeios, enfim. Tem muitas opções. E aí, como é que ficam as estratégias? É uma estratégia que todo mundo pode aplicar no seu negócio? Vai ser algo mais personalizado, dependendo da área? Como é que vai ser passada essa informação no workshop? Vamos lá. Como é que a gente passa essa informação? Essas pessoas já foram mapeadas. As pessoas estão mapeadas e a gente vai apresentar essas pessoas. Qual é o público que viaja buscando contato com a natureza? Qual é o público que busca aventura? Qual é o público que sai única e exclusivamente pela gastronomia? Aí cada um encaixa naquilo que é do seu negócio. No seu negócio. E você vai ter a visão do turista. E aí você olha pro seu negócio com a visão do turista. Você olha pro seu negócio e vê onde é que você pode melhorar, onde é que você pode progredir dentro do teu negócio. Com um olhar sempre focado em comercialização. Não é nada institucional, não é papo furado, não é conversa de palestrinha, coisa desse tipo. É mão na massa mesmo. É você olhar pro seu negócio e entender como é que o turista tá te enxergando. E às vezes nem é fazer um investimento a mais, né? É só mudar a comunicação mesmo. Às vezes é comunicação, mudar a abordagem, mudar a forma que a gente conversa. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. A gente tem que se posicionar também enquanto destino. Será que o Vale do Taquari hoje tem uma identidade turística? Se tiver que definir o Vale do Taquari em uma frase. Deixa eu fazer essa pergunta pra vocês aqui. Como é que a gente define turisticamente o Vale do Taquari? Hoje em dia, olhando de fora pra dentro, é onde está o Cristo Protetor. No meu ponto de vista. Virou isso. Eu também. Ele representa. É algo recente, mas é, ganhou uma grandeza que é isso. Tá, e vamos falar de lajeado, então. A gente tava antes ali fora, antes de entrar no estúdio, vamos falar de lajeado. Vamos definir lajeado em uma frase no turismo. Quem é lajeado no turista? No turismo? Tô vendo o pessoal olhando pra cima. Não, é lajeado ainda precisa evoluir nesse quesito. E não é uma crítica a lajeado em absoluto, de forma nenhuma. Do parque histórico, né, Charles? Que é um ponto muito bonito, mas que não, até hoje não deu certo. Não identifica, né? Não representa lajeado. O que que tenta se fazer não dá certo? Se fala agora de uma licitação, parceria público-privada, ok? Temos o Rio Taquari que sim, me parece, começa a ser melhor aproveitado. E a gente vê um grande público sempre, especialmente nessa época do ano, mas tem muito pra fazer ainda. É isso aí, é muito isso. Às vezes nós, se a gente começa a se provocar e ser um pouquinho mais provocativo no sentido de que, assim, quem nós somos realmente? Sabe quando a gente faz aqueles planejamentos nas empresas? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa missão? Por que que eu levanto todo dia e venho trabalhar nessa empresa, né? O que que faz eu vestir a camiseta da empresa? Então, no turismo, é a mesma coisa. É começar a trazer uma abordagem mais profissional. Isso é um pouquinho disruptivo, isso é bastante desafiador. Por quê? Porque a gente vai começar a olhar para as nossas fraquezas, a gente vai começar a olhar para as nossas, para os nossos pontos fracos, a gente tem que começar a olhar o que que os outros estão fazendo melhor e que eu posso utilizar aqui no meu negócio como aprendizado e implementar isso nos meus negócios. E esse workshop vem para provocar um pouco esse sentimento. De começar a olhar, ó, o turista lá fora está dizendo que ele quer ser bem acolhido, que ele quer uma gastronomia boa, mas ele não está disposto a ser explorado como já acontece em outras regiões, onde você tem uma gastronomia já consolidada, mas todo mundo diz, cara, é muito caro, não dá, né? Eu não consigo ir lá todo final de semana ou uma vez por mês, é muito caro. Então, o turista está dizendo isso para nós, como é que a gente se posiciona aqui enquanto Vale do Taquari? Quem trabalha com gastronomia, por exemplo, o que que ele tem que oferecer para atender o turista? Quem trabalha com hotelaria? Vamos começar a pensar na hotelaria do Vale do Taquari, a gente está pensando em trazer turista, a gente hoje recebe um monte de visitantes e quase nenhum turista no Vale do Taquari. Visitante é aquele cara que vem, passa o dia na região e no final do dia ele vai embora ou vai para outra ou para outra região. O turista é o cara que permanece aqui por pelo menos dois dias, que dorme aqui, consome, vive a cidade ou a região pelo menos por uma noite. Então, o Vale tem muito visitante, pouquíssimos turistas. Se a gente não está recebendo turistas, por quê? É deficiência na nossa na nossa rede hoteleira? A gente tem hotéis turísticos no Vale do Taquari. Já se tem essa leitura? Essa leitura está sendo construída. O workshop nos apresentou algumas coisas. Agora, a gente tem que começar a chamar os empreendedores para o jogo, para eles começarem a olhar os negócios deles e provocar também essa situação. Para quê? Para que a gente consiga dar o próximo passo. E como vai funcionar? Porque senão a gente fica na zona de conforto, fazendo sempre mais do mesmo. E essa é a provocação do workshop. A gente vai continuar fazendo mais do mesmo ou a gente vai começar, de fato, a mudar esse patamar do turismo da região. Entenda que, assim, a minha conversa aqui hoje, ela não é nem um pouquinho protocolar, né? É na veia mesmo, como eu falei, porque porque o workshop tem essa pegada. Para provocar? É para provocar, é para ser provocativo. E como é que vai funcionar na prática? O horário, o local, quem vai ministrar? Pelo que eu entendi, então é voltado para as pessoas que fazem turismo aqui na região? Para os empreendedores do setor do turismo, perfeito? Quem vai ministrar? Quem vai ministrar? O pessoal da Secretaria do Estado vem para cá em parceria com o SEBRAE, que foi a equipe que desenvolveu essa metodologia e fez o mapa do comportamento. Diferentes pessoas falarão. Diferentes pessoas falarão. Vem o corpo técnico da Secretaria de Turismo, que são turismólogos, são pessoas de alto calibre. A Cláudia Amara vem para cá, que é a diretora dentro da Setur, permanece como diretora técnica dentro da Secretaria do Estado, vem a equipe também do SEBRAE, que desenvolveu essa ferramenta, desenvolveu esses parâmetros e vem apresentar para nós aqui e depois todo mundo bota a mão na massa, porque a gente vai amanhã fazer rodadas também de entender o seu negócio. Então a gente vai criar grupos e vai ter mão na massa, vai ter trabalho mesmo. Em que local lá, Encantado? Vai ser no Centro Administrativo, no Auditório Brasil. As inscrições, elas estão abertas ainda hoje até o final do dia, porque o workshop inicia amanhã de manhã, nove horas, vai ter um coffee de recepção para o pessoal às nove horas da manhã, vai até o meio dia. No Auditório Brasil do Centro Administrativo de Encantado. Só na parte da manhã, então? Só na parte da manhã. O trabalho começa amanhã, mas o desafio vai permanecer por bastante tempo. Uma coisa que é importante colocar, que nós enquanto Anturvales, a gente sempre investe muito em qualificação, a gente fala muito, né? E no turismo, e tudo, toda hora se fala, já foi pauta de outros programas que eu estive aqui com o Leandro, tantas vezes esteve aqui falando também, os prefeitos falam, a gente precisa qualificar, né? A gente tem que qualificar a mão de obra, a gente tem que qualificar um empreendedor, a gente tem que qualificar um monte de gente. Mas assim, qualificar por qualificar sem ter uma direção, sem ter um propósito, é como eu me inscrever num curso, sei lá, corte e costura, aí depois eu vou fazer um curso de culinária, depois eu vou fazer um curso de eletrotécnica, daí eu fico fazendo um monte de cursos, mas que no final não encorpam algo realmente robusto. E todas as rodadas de qualificação que nós vamos começar a disponibilizar via Amturvales, em parceria com Sebrae, Senar, Emater, tudo que a gente vai fazer capitaneado pela Amturvales, vai ser baseado nesse mapa de comportamento do turista. Por quê? Porque ali a gente tem a visão do que o turista tá esperando de nós. E como eu falei antes, não adianta o cara tá querendo comprar maçã e eu oferecer banana pra ele. A gente tem que vender aquilo que o cara quer comprar. Então a gente tem que olhar de fora pra dentro, é tirar um pouquinho, dar um chacoalhão e tirar um pouco o empreendedor da zona de conforto. E quantas pessoas vocês esperam receber amanhã? Nós já temos mais de 70 inscritos e o nosso limite são 100 pessoas, que é a capacidade do auditório. Acredito que amanhã a gente vai ter casa cheia. Que legal, acho que é uma bela iniciativa. Charles Rossner, secretário de turismo, dia encantado e vice-presidente da ANVAT, aproveitando a sua... Anturvales. Desculpe, da ANVAT ainda não, né? Não, não, não. Ainda não é prefeito, né? Charles, o que mais a gente pode destacar pra encantado? O entorno, dias atrás esteve aqui o Rafael Fontana também falando sobre o Cristo, a questão do elevador, do coração, o que que a gente pode falar do entorno? Pelas imagens que eu vejo ainda falta bastante, especialmente perto do Cristo ou outras medidas também que estão sendo tomadas lá em encantado. Vamos lá, o encantado tá no... A gente sempre comenta que encantado é o olho do furacão, né? Você ainda falou antes que encantado, o Cristo hoje talvez seja o grande cartão postal do Vale do Taquari, né? Talvez se a gente tivesse que escolher aí um um empreendimento, algo pra representar o Vale do Taquari, talvez seria o Cristo protetor. Claro que a gente tem aí o trem dos vales, a gente tem uma beleza, muitas cascatas, o próprio Rio Taquari também, ele merece um carinho e que legal que os gestores estão olhando, mas talvez o grande âncora hoje, quem fez essa virada de chave pro turismo tenha sido o Cristo protetor. O Cristo protetor tem a gerência lá da obra pela Associação Amigos de Cristo, como todos sabem, eles têm um cronograma lá pra tocar essa obra e agora tá na parte interna, a instalação do elevador, tudo isso tá acontecendo. A gente acredita aí que no decorrer do ano, nos próximos dias talvez a gente já tenha uma data pra pra que seja, vamos dizer, o lançamento, né, abertura então oficial, então como produto turístico, né, hoje ainda tem as visitações só ao final de semana e a gente lá encantado então enquanto secretaria, enquanto poder público, o prefeito Jonas sempre trabalha muito forte na questão também de planejamento. Então ano passado foi um ano que a gente, a secretaria nova, a secretaria foi criada ano passado, a gente criou o plano municipal de turismo e agora tem muita ação já começando a ser executada. Até trazer um workshop desses, um seminário da secretaria do estado pra encantado que fica no coração do vale do Taquari pra gente conseguir trabalhar isso lá, acho que é importante, já representa muito pra nossa região ter um workshop do estado vindo pro vale. O asfalto do Cristo também que já tá a base praticamente toda ela pronta, então acredito que aí nos próximos dias até a gente já começa com a parte de asfaltamento e isso vai facilitar muito o acesso lá também pro Cristo, até porque depois com a estrada ela concluída, são quase três quilômetros, a gente vai poder ter a visitação ao Cristo todos os dias, né? Hoje ela acontece só aos finais de semana, sábados e domingos e feriados nacionais. Com a estrada pronta a gente tem todo, toda a estrutura e a capacidade de poder abrir todos os dias, né? De segunda a segunda se, se eles entenderem que isso é essa lutar lá. Aí tem o desenvolvimento ali também a parte do entorno da Lagoa da Garibaldi, alguns grupos hoteleiros manifestando o interesse de vir pra região também e edificar novos hotéis, tem própria semana passada ainda conversando com as proprietárias do hotel de Marco, a Ana Paula e as irmãs dela que estão reformando todo o hotel, né? O hotel vai ficar um hotel novo, né? Mobiliário novo, os banheiros, estão trocando tudo, né? Praticamente estão destruindo o hotel e construindo um hotel novo. Então você vê o empreendedor também investindo, acreditando nisso e a gente entende que a região carece ainda assim de muito empreendimento pra dar essa mudada de deixar de ter só o visitante e começar a ter o turista. E aí a gente passa por bares, por restaurantes, por qualificação dos que já estão e também abertura de novos, hotelaria, rede hoteleira, a gente precisa, a gente tem uma carência hoje no Vale do Taquari muito grande de leitos de hotel e hotéis turísticos que trabalham em final de semana, que trabalhem 24 por 7, que tem um portaria 24 horas, aquele atendimento turístico mesmo. Então tá cheio de oportunidade na região, a coisa tá crescendo, tem muito, muito investimento desembarcando aqui na parte de infraestrutura e o turismo tem a se beneficiar e ser uma grande matriz econômica da nossa região aí nos próximos anos. Charles, você fala dessa parte de deixar de ter visitantes, não deixar de ter visitantes, né? Mas atrair mais turistas, antes o Ricardo até falou a Anvat, eu lembrei que na última reunião da Anvat, você participou e falou de uma questão de comprar destinos turísticos para o Vale do Taquari, que eu acho que não é algo da Anvat, é você como empresário falando, mas não sei se essa é uma pauta, algo que já foi desenvolvido também, como é que tá essa situação de pessoas de fora poderem comprarem destinos, como a gente compra destino pra outros lugares no país também? É, a gente tá, a nossa empresa fechou uma parceria com o Grupo CVC, a gente vai ser o receptivo da do Grupo CVC e todas as bandeiras, todas as marcas deles no do Grupo CVC aqui no Vale do Taquari, então o Vale do Taquari hoje não é possível ser comprado, né? Comercialmente numa agência, imagina o cara tá lá no interior do Rio de Janeiro, quer comprar uma viagem pra Serra Gaúcha, você vai numa agência de viagens, você compra, né? Passagem aérea, reserva o hotel, já tem o transfer que te pega no aeroporto, te leva lá, faz os passeios, te leva pra fazer a Maria Fumaça e por aí vai. Aqui no Vale do Taquari a gente ainda não tinha isso. A partir do mês que vem, agora fevereiro, a gente vai ter em todos os portais de todas as marcas do Grupo CVC e já estamos fechando com outras operadoras do Brasil também, pra que a gente tenha o Vale do Taquari como um produto turístico, um produto de prateleira que a gente chama, né? Você vai em qualquer agência do Brasil, você compra um pacote pra vir conhecer o Vale do Taquari, você compra a passagem aérea, chega no aeroporto, vai ter uma equipe nossa lá recebendo você no aeroporto, traz pra região, coloca no hotel, no outro dia sai pra fazer os passeios, faz o trem dos vales, vai pro Cristo Protetor, conhece a nossa região, vai lá pra Capitão, pra Progresso nas Cascatas, vai pra Lagoa da Harmonia em Teutônia e vai montando esses passeios, esses pacotes pra que o turista chega aqui e tenha essa, esse staff, né? Essa, essa segurança de ter uma agência fazendo essa operação turística. É um momento importante também pra região porque é inédito, né? Pela primeira vez a gente vai ser um produto turístico e tudo isso vem no encontro desse desenvolvimento que a gente tá fazendo. Mais um motivo pra que a gente comece a preparar cada vez mais os nossos empreendimentos, porque quando a gente começar a receber turista e a gente começar a receber turista do eixo Rio-São Paulo-Minas, a régua vai subir de novo. Essas pessoas não se importam em pagar porque lá as coisas são mais caras, quando elas chegam aqui elas até acham que as coisas são baratas, mas eles querem ser bem atendidos e a gente tem uma outra situação. Quando fala em Rio Grande do Sul hoje, de Santa Catarina pra cima, todo mundo imagina padrão Gramado Canela, padrão de hotelaria, padrão de atendimento, padrão de segurança. Então, se a gente trouxer essas pessoas aqui pro Vale do Taquari e não atender eles dentro de uma expectativa, eles vão sair daqui decepcionados, né? Porque a visão que eles têm é aquela visão lá de cima que já tá consolidada há muito tempo. Então, o nosso trabalho, ele é muito grande ainda pela frente, mas não tenho dúvidas que com qualificação, com treinamentos, abraçando mesmo, a gente vai conseguir chegar nesse nível também. Charles, obrigado por tua presença aqui mais uma vez, parabéns pelo trabalho à frente do turismo de uma forma regional, né? Mas especificamente agora atuando lá em Encantado como secretário, um bom workshop amanhã, estamos sempre à disposição aqui na Rádio Independente. Tá legal, eu agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui, eu sei que o Grupo Independente é um parceiraço também da divulgação das ações de todo o turismo da região e com certeza tem participação também da imprensa, vocês aqui do Grupo Independente nesse desenvolvimento, porque é um trabalho de muitas mãos e a imprensa sempre tem se mostrado muito parceira mesmo em todos os projetos, em tudo que a gente vem fazendo, então muito obrigado também pelo apoio, pelo compromisso que vocês têm com essa bandeira que é o turismo. Secretário de Turismo e Desenvolvimento